Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre drible, cara. Então a gente vai fazer um drible simples, fácil e útil para você poder executar aí, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Então se você quer melhorar a sua técnica, aprender a driblar de uma forma simples e fácil, cara, clica no link e vem treinar comigo que você vai melhorar muito a sua performance, tá certo? Se sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito legal, vamos lá. Galera, vamos lá então para o passo a passo aqui, esse drible simples, fácil e útil aí. Três passinhos só para você poder executar aí, mas você precisa prestar atenção em alguns detalhes para que ele não fale, tá bom? Seguinte, primeira coisa, o meu adversário está na minha frente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um toque para o lado justamente para induzir ele a começar a ir para a minha esquerda, que é o que eu quero. Então eu vou dar esse toque para o lado aqui, eu posso, lembrando, posso tocar com a parte interna ou simplesmente dar uma penteada na bola, passando o pé sobre a bola, certo? Então eu vou fazer dando a penteada, tá bom? Então dê a penteada, que é o primeiro passo, beleza? Então para o adversário estar deslocando junto comigo, certo? A segunda, o segundo passo seria aquela pedalada para dentro, como se eu fosse acelerar. A ideia é essa, entendeu? A bola já está em movimento, então automaticamente o adversário está deslocando. Então a minha penteada para dentro é justamente para fazer com que o cara vá com tudo, achando que eu vou acelerar mesmo e eu vou cortar para o outro lado. Então seria 1, 2 e aí o terceiro passo seria esse corte para a minha direita. Então seria isso, de novo, 1, aí a bola foi 2, 3, certo? No caso aqui, se a gente for fazer em velocidade, então seria 1, 2 e dar o corte voltando, justamente para enganar o adversário. Então quando eu desloco essa bola, que eu dou essa penteada aqui para o lado, a tendência do adversário que está aqui é fazer isso, vai acompanhar a jogada. E aí o fim de essa penteada, essa pedalada, no caso aqui, a tendência do adversário é vir de uma vez, porque eu vou acelerar. Então eu dei a penteada aqui, 1 e aí eu acelero e aí volto. Então automaticamente o adversário vai cair mesmo. E aí você dá o corte e segue e vai embora, beleza? A gente vai fazer uns exemplos aqui, confere aí para vocês verem. Vamos lá! É isso aí galera, fechamos aqui mais um vídeo do canal Matheus Palinha. Galera, drible simples, mas muito útil, cara. Tenho certeza que você vai passar fácil do seu adversário aí, essas balançadas, essa gingada e fingir para o adversário que você vai sair pela esquerda e vai pela direita, vai passar fácil, cara. Tenho certeza disso. Galera, e não se esqueça, o link da Foodcrack está aqui na descrição. Então se você ainda não clicou lá, clica nesse link e vem conhecer aí, que eu tenho certeza que você vai curtir muito aí e vai melhorar muito a sua performance. Vem treinar comigo, fechou? Valeu!